Carnaval 2013 Vem princesa, vem cantar Tua arte vai brilhar Retrato da minha emoção Fala mais alto a voz do coração Vem comigo, vem comigo Vem princesa, vem cantar Tua arte vai brilhar Retrato da minha emoção Fala mais alto a voz do coração Vambora bisco Posso sentir Divino mestre sua luz desceu do céu Parece até Que o artista faz da alma o seu pincel E então O mundo de cores é sua paixão E então O mundo de cores é sua paixão O tempo Que passa não apaga a lembrança Girando os ponteiros a criança A criatividade despertou Vem lá Divina arte da vida Descobre um mosaico De culturas e belezas Presente da natureza A sua terra, a sua gente ali inspirada É zumbi É zumbi que pintando na tela Uma história pra te emocionar Sua obra é a imagem mais bela Sua obra é a imagem mais bela Da memória pro povo exaltar É o que? É zumbi que pintando na tela Uma história pra te emocionar Sua obra é a imagem mais bela Da memória pro povo exaltar Vem ver Vem ver Vem ver Batalhas que molduram ideais Glória heroína imortal Vestido Vestido de alma cabocla Nos trilhos da guerra Encontrei a paz Se foi você Se foi você O que? Quem pintou o colorido Sou o imperador bonito No contexto divinal E o povo E o povo Que coisa linda Como se fosse uma aquarela Desce o povo e faz a passarela A obra viva de um artista genial Vem, princesa, vem cantar Tua arte vai brilhar Retrato da minha emoção Fala mais alto A voz do coração Fala mais bem Vem, princesa, vem cantar Tua arte vai brilhar Retrato da minha emoção Fala mais alto A voz do coração Posso sentir Posso sentir Divino mestre Sua luz desceu do céu Parece até Que o artista faz da alma O seu pincel E então O mundo de cores É sua paixão E então O mundo de cores É sua paixão O tempo O tempo O tempo Que passa não apaga a lembrança Tirando os ponteiros A criança A criatividade despertou E na arte Da vida Descobre o mosaico De futuras e belezas Presente da natureza Eu quero ouvir todo mundo Para te emocionar Sua obra é a imagem mais bela Da memória Para o povo exaltar Para mais bem Vem ver Batalhas que molduram ideais Glória heroína imortal Vestido de alma cabocla Os trilhos da guerra Encontrei a paz Se foi você Que pintou o colorido Sou o imperador O menino O corteixo de final E o corpo Como se fosse uma aquarela Desce o morro E faz a passarela A obra de vida De um artista genial Vem princesa Vem cantar Tua arte vai brilhar Retrato da minha emoção Fala mais alto A voz do coração Vem princesa Vem Princesa Vem cantar Tua arte vai brilhar Retrato da minha emoção Fala mais alto A voz do coração E o mestre Num cortejo divinal Voltou para o céu Conselha Anitta Maria Rosa E o monge João Maria Aqui ficou Sua obra viva Tchau 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 Tchau